Então, eu sou a Maricela Carlotto, eu sou professora da pós-graduação da Unicinos e estou participando do workshop sobre competência, modelo de competências em psicologia organizacional de trabalho. Então, tem sido dias de intensa discussão, dias extremamente importantes para definição de algumas questões extremamente importantes em vários campos da psicologia. Tem sido momentos de bastante aprendizagem e reflexão e temos conseguido chegar a um consenso a partir de um grupo que tem atuado em vários campos, áreas da psicologia. Então, o que eu vejo de extremamente importante para a psicologia, para a pote, de uma maneira geral, é a discussão e a introdução de questões relacionadas à saúde do trabalhador. Então, se partiu de algumas questões já tradicionais, clássicas, em relação à atuação do psicólogo, mas essas questões mais atuais e emergentes de saúde do trabalhador têm sido bastante debatidas e acho que a comunidade acadêmica e profissional vai ter grandes benefícios com a introdução desse novo modelo e divulgação de competências da pote. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL